Segura a galera do Ceará Um abraço, vamos seguir seu FH1000 O motorista do Bob Esponja na caçada É o Nando que é farofeiro Olha o meu suco E o nosso amigo Tigrão representou na bússola no Belém Acabou de chegar aqui no estúdio Estúdio Pugmix Rapaziada, olha isso, a gente está chegando aqui no posto de novo Olha lá, olha lá, ele está saindo Nossa, eu vou descer aqui rapaziada Vamos lá, vamos pegar essa cena Olha lá o carrozinho saindo Dedicada, qualificada e personalizada pelo original DJ Wagner, oitava região Eu juntamente o Flash e o pequeno Lucas por aqui O povo que não tem preguiça de fazer barulho no planeta Você não falou quando sai a fumaça preta assim do escape, você sabe que o bicho está mexido O lema é esse Rapaziada, massa demais Deu na hora certa, meu povo O irmão do Luiz, o povo Navalski, né Os Navalski que fala Massa, rapaziada Esperar aqui para passar a pista muito carro Mas, meu povo, é disso que eu estou falando Eu estou pensando em ficar aqui no posto Para a gente pegar uma cena só Que eu não sei se a gente vai conseguir arrumar Alguma sombra, rapaziada Porque quem lembra? Quem é mais das antigas do canal Vai lembrar que a gente ficava aqui, ó Para pegar o povo saindo, chegando Aquele vlogzão muito louco Que eu sei que vocês curtiam pra caramba Rapaziada, essa ficou massa Expresso Lajoteiro É o Matheusinho fazendo seleção pra galera, hein Quais não sai, Miguel E é isso aí, meu povo Então estamos aqui no point Quem está lembrado desse point aqui, hein Aqui tem história, rapaziada E vai vir esse Atega Ó, a gente quase entra na frente Ah não, rapaziada Mas vai vir o Atega, ó lá, ó lá, ó lá Ele vai passar direto ou vai entrar? Vamos ver Vai passar direto Abraço 01 em memória, hein O nosso final do boneco, então, aí Ora, a peça está aí zoando na Galáxia Mas continua no coração da rapaziada, hein Falou do Soneco, um abraço Nossa, rapaziada Que cena Ategaão aí carregado do alho E aqui é só motivo Aqui é legal, rapaziada Para quem não é da época Que a gente ficava gravando aqui Aqui é legal por quê? Porque a gente pega os que estiverem vindo para carregar Igual está vindo ali aquele Axel, ó No baú A gente pega aqui entrar no posto Dá até para gravar lá com o motor e tudo mais E pega também quem estiver saindo Para ir em direção lá para o carregamento E mais tarde voltar carregado Beleza, meu povo? Vou ficar na guarda Porque esse comboio está se formando Estava conversando ali com o Iê E ele falou que é só motivo de mais tarde da série É, então fica assim Um abraço a todos os fãs do DJ Wagner Eu esqueci nesse CD Vamos dar um jeito de lembrar no outro E a gente é demais, Miguel Um abraço, Faustão É isso aqui, rapaziada Que eu estou falando lá Voltei aqui rapidamente Só para vocês ferem Esse estilo diferenciado Muitas vezes a gente não consegue filmar lá no Conte Porque às vezes o cara pega para o Nordeste E tudo mais Não passa lá Mas aqui a gente consegue pegar todo mundo Olha lá Lá vai ele entrando Esse é estilo o quê? Bem cara do estilo Brasília mesmo, rapaziada Roda de alumínio na dianteira E as pretas atrás E ali está o Calango Olha lá O Calango lavando o caminhão Você não falou que para onde você olha Tem caminhão top aqui nesse posto Você estava louco Os rolamentos estavam brutos Um abraço, meu picônia aí, rapaziada Galera da Pedra Ferro Transfaustão no Tapetão Miss E é isso aí, meu povo Vai o Bobzão Se diga aí Chama Rapaziada É por isso que eu gosto desse ponto Você está louco, meu povo É disso que eu estou falando Um chegando, outro saindo Nossa, rapaziada Massa demais E por mim, se for, saio botando margem Chama, rapaziada Essa ficou massa Aí, ó Só ficar na guarda As outras que estiverem chegando Vou pegar saindo também Cobre demais Deu massa, rapaziada Lá foi ele então E você não entrou não Vou direto Vou direto, vou direto Vou fazer o horário que é melhor Não é não, rapaziada? Vou ficar de olho É legal que dá para a gente ver lá, galera Quase lá onde a gente estava com o Praguinho Quase lá na garache Beleza? A gente já fica de olho dali E quando aponta Eles vêm vindo aqui, ó E a cena fica top Nossa, você está doido Pô, seguimos aqui no posto E galera Depois dessa última cena Não veio mais nenhum batateiro Mas se liga Olha esse N10, rapaziada Ele tinha chegado aqui Quando eu estava conversando ali com o pessoal Vamos ver se ele vai sair aqui agora Que é meu diferenciado demais Está no direitão Vou ver se a gente fala aqui com o motório Você está doido, rapaziada Aí o bicho Será que é louco? Não Vai vendo, rapaziada Massa mesmo E aí, meu irmão Como é que você está? Estou louro? Ué, escuta aí Eu falei Tem algum ninja por aí, velho Rapaz, está arrancando bonito, hein? Dá só uma pisadinha para a gente ver Caraca, velho Mata demais Valeu, bicho Eu também sou, hein, viu? Você vai sair agora? Vou pegar você saindo Valeu, se joga Olha, sua apaziada Que cena, meu povo Bora pegar o N10ão saindo Chama Agora pega Aí eu cheguei para o N10 Mas é assim Galera de Marilha, hein? Nosso amigo cacique ali Tem algo de bisquita também É o povo do Granel Você está doido Galera da roça Chama, rapaziada Vai com Deus Vai ter carregamento aí O povo que leva Provavelmente aí A batata, cebola, o alho Lá da roça Para o carregamento Você está doido Rapaziada Que cena que deu aí Ô, tem de vir aqui também Da batata Olha aí Vamos pegar a cena dele aqui também Mas é massa, hein, rapaziada Você está doido Aí Mais uma batata É por isso que você gosta Aqui do posto Rapaziada É massa demais Tchau Ah, é massa demais Rapaziada Você está louco É um saindo Outro chegando Quem não é da safra Os batateiros É massa demais Já comenta aí Se vocês estavam com saudade Se vocês querem Que a gente fique mais Aqui também No posto Gravando mais vlog Que eu sei que tem outros Que curtem mais aí E aí, galera Só para finalizar Essa é a nossa cena Aqui de momento Vou dar o zoom Olha lá O calão que está lavando aqui E tem esse aqui Escrito Fernando No lameirão Nós pegamos ele No episódio passado, né Que estava ali Tinha acabado de chegar E é nóis, rapaziada Se liga aí Ele lava no caminhão Quem sabe Sai mais tarde também carregado Chama E é isso aí, rapaziada A transição Foi para a mesma cena O Cotequinha está dando ré Vamos ver se ele vai sair Vamos ver Vamos ficar de olho Vai que ele vai lá Para o carregamento A gente já pega ele aqui Fazendo marcha, hein Olha lá É povo do GBN Tinha o zoom da lameira Pera aí, sai daí, palio Aí Olha lá É povo do GBN Você está doido Galera, eu me tirei uma dúvida Será que esse caminhão Era do Fanta? Não parece? Você está doido Se não for Lembra bastante, né, rapaziada? 151 e Marquilanda O homem que nunca puxou Uma bolinha da maionese 152 aí Negócio de balança É o balanço aí A safra do Maracujá Está aí, Dente 155 aí Nosso amigo Roger É da família Dente Unidade 156 Secretário Secretário da Guzman E o 157 aí Nosso amigo Paulenta É, rapaziada Mais um que encosta aí, velho Você está doido Vamos lá falar com a motora? Vamos ver Quem sabe ele vai carregar Alguma coisa assim Massa demais, hein, rapaziada Depois dá o grau Só motivo De esperar a carrada perfeita, né, rapaziada Você está doido Aí Mais um que encostou de rei Só esperar a carga Só esperar a carga Você está doido Fala, meu irmão Fica meio bonito, cara Parabéns Estou demais Como é que é o seu carreirão? Mamutinho? Então está aí, rapaziada Mamutinho aí do Atego Você está louco Fica demais a nave E aí quando você olha pra cá Olha isso aqui Ah, você está louco, né, rapaziada Vamos dar o zoom Se liga aí Ligou o foguinho bem na hora Ah, galera É o povo da batata O povo da cebola O povo do ai Do ai, sou Massa, rapaziada Você está louco Eu vou ficar na guarda É pra vir mais um monte Vocês estão ligados no comboio Que é pra pintar Vamos ficar de olho Não é possível, rapaziada Pelo menos pegar E chegando aqui A gente pega Você está louco É isso aí, meu povo Então pra gente continuar sendo Depois de pegar lá o Atego encostando Estava aqui juntamente o William Lá ali da borracharia Chama E ele falou Luiz é o filho do calando Vai sair Vamos ver se o homem tem pressão mesmo Não é não? Vamos ver, rapaziada Aí é TR calando Você está louco, rapaziada Aí vocês curtam aqui no canal Não curtem? Olha lá Vamos dar o zoom Vamos dar o zoom Alô Anápolis Alô Mosquito Um abraço também O Valadares Alô Boca Alô Mamão Um abraço também O Batata e Valadares Cursinas melhores aí É a galera de Anápolis Galera da cidade Supersônica Cursinas melhores aí É isso aí Um abraço aí Nosso amigo Gladiador Alô Mamão Alô Batata Um abraço também O Boy Scout Nosso amigo Magrão Highlander Olha Um abraço também O Valadares O Mosquito Boca E toda a galera De Anápolis aí Falou do Gladiador Magrão O Rubens é doido Vamos pegar ele saindo ali É isso aí Mais uma superprodução Para a galera de Anápolis Trazendo em abertura A salada brasileira No sábado Para a gente Descobar E mora E mora E os problemas Oi Fala aí Só tem doido Nesse posto Tá variado É velho É velho É Ah Você tá doido Essa galera Só tem doido Aqui Moço Chama E aí Enquanto não carrega Enquanto não sai Dá no trato Tem que dar o talento De sempre De sempre De lei E é isso aí Ficou massa Você tá doido Ficou massa E a emoção Fica como Vamos lá A bricudinha parada Ali Indóida Rapaziada Rapaziada Então é o seguinte A gente já tá aqui montando um robozão Já tô com um capacete Porque meu povo Bora pegar o robozão aqui Da Indóida E até onde O Grilo E o Polaco Isso Luiz Luiz Navalski Eles tão carregando Porque rapaziada Eles tão carregando Lá na frente Meia carga E aí vão vir Os dois Até aqui Mais ou menos Bem pertinho aqui do posto Pra acabar de carregar E eu tava conversando ali com o Ye E ele falou Velho Vai lá Porque vai ficar a cena muito massa E eu falei Então acho que vai dar certo mesmo Bora montar aqui no robozão Partiu pegar essa cena bem legal pra vocês Vamos ver se dá uma perseguição De lá pra cá E aí ele cruzando Março e coisa errada Que vocês sabem Que eles tem a senha Beleza meu povo Bora Bora Tamo junto É isso aí Vai ficar pronto Abraço meu Laurinho Papalego Agora vai puxar a baú também Segura Laurinho Papalego Vai colocar a onça No barracão de zinco Migão Vai passar lá no pug mil Pra pegar o intercool E é isso aí meu povo Chegamos aí Você tá doido Rapaziada Vai vendo Será que é a cena louca Não Olha o povo carregando O grido e o polaco Nossa rapaziada Sério Que momento meu povo Olha essa cena rapaziada Cê tá doido Aqui Calma o meu aí Como é que tá? Boa não? Beleza? Pois é Vai dar certo Aí rapaziada Chama Cê tá doido meu povo Que que é isso? Rasgando paredes Raione Exclusividade Vai Jota que é pressa Toca a minha Roda Pega a boca Que que é isso? Vamos descer aqui Vamos lá falar com ele Aí homem aí Cê tá doido E aí E aí bom? E aí Hoje carregando Carregando num lugar diferente Vem da quebrada Pois é E vai fazer uma carga Igual aquela de alho não? Não Hoje eu vou completar de cebola Não Tá certo Tô brincando Aquela ficou doida Nossa Cê tá louco Vai vendo Diferenciado esse point aqui Nunca tinha visto a galera carregar por aqui Nós nunca tínhamos gravado Mas é massa Aí o Grilo carregou meia carga aqui Pra adiantar E carregar a outra metade lá perto do posto Igual eu falei pra vocês Beleza? Já tem esse cargo aqui carregado também Cê tá louco rapaziada Mas é top demais né Que que é isso? Imagina essa galera toda junta Nossa meu povo Não sei se vai dar certo a cena do dia Mas o que der pra gente filmar A gente filma Né né o Grilo? Então Cê tá doido Valeu Grilo Se joga vai com Deus Chama Bota botando mesmo Então Que a galera tava com saudade Tava com saudade de vocês Chama Vai segurando Riders on the storm Riders on the storm Olha aí meu povo É cena atrás de cena Olha essas caninhas também Essa 24 Cê tá doido rapaziada E lá vem o Grilo Chama Cê tá doido hein rapaziada É só esperar o Grilo Passar ali pela 24 E pegar a cena Nossa meu povo Siga ele apontando agora E botando o Márcio Que eu sei que vocês estavam com saudade Rapaziada Se liga Cê tá doido Márcio Márcio Lílido Márcio Nossa rapaziada, você tá doido Vamos que vamos, o robôzão já tá aqui moleque Você não falou que é tudo no procedimento rápido Bora meu povo, a gente tava aqui a câmera Daquele jeito e partiu Você tá doido rapaziada Que cena com o grilo Que vocês estavam pedindo de novo rapaziada Vocês pedem, a gente aqui dá um jeito de fazer Beleza rapaziada, você tá louco Vamos lá, caraca rapaziada Nossa, no visual que vocês nunca viram Meu povo Recebia na glз da kigalha A live 24 horas Obrigado O campus A live 24 horas O campus A live 24 horas A live 24 horas Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.